O novo secretário foi embossado pelo prefeito Ademir Barretta na manhã desta segunda-feira. Piccoli enfatizou o trabalho que será desenvolvido com as demais secretarias de forma integrada. A questão da sustentabilidade traz o aspecto social, ambiental e econômico também como enfoque de sua gestão. Sim, esta é a preocupação. Agora, num primeiro momento, com a criação da secretaria e assumindo a pasta, eu vou conversar com a secretaria do meio ambiente a nível de Estado, na SEMA, para que seja acertada a competência e as ampliações de competência, para desenvolvimento de indústria, parque industrial, dos loteamentos também. E ali o aspecto ambiental de loteamento tem uma preocupação diferente do que tem o aspecto ambiental de indústria, na área urbana e também no interior. O interior é muito importante fazer um trabalho também nesse sentido. Então, a sustentabilidade, ela tem esse aspecto de ter que necessariamente trabalhar os três pontos. O ambiental, o econômico e o social. Então, se um destes não for atendido, nós não temos sustentabilidade. Então, também não adianta falar ou ter um discurso somente ambiental e nesse discurso ambiental não considerar a necessidade de desenvolvimento econômico. Como que ele vai ser feito de desenvolvimento econômico? Nós estamos muito bem, o Brasil em si está muito bem em termos de legislação que ampara todo o desenvolvimento, não só ambiental como econômico. O que deve ser feito é a avaliação dessa lei. É assim que nós temos que trabalhar. Então, o desafio hoje é, ao longo de todas essas décadas de desenvolvimento que nós tivemos, fazer uma adequação do que já tem e trabalhar de forma sustentável também os novos projetos que vêm. Se trabalhavam uns 20 anos, umas duas décadas atrás, por exemplo. O desenvolvimento da região era somente ter uma ideia, vamos colocar uma empresa ou explorar um determinado ramo de comércio e vamos tocar para frente, falando assim, em termo popular. Mas não é mais assim. Hoje há uma necessidade de ver a viabilidade, de sustentabilidade desse empreendimento. E aí, conversando com o secretário Silvio Kies, nós acertamos que vamos fazer um trabalho conjunto, aonde as indústrias forem se estabelecer aqui, qual é o perfil de indústria que nós vamos ter para a região, até pela mão de obra e também a preocupação, e ele acatou isso, de ver o reflexo lá na frente, para não ter uma perda de tempo, por assim dizer, criar uma expectativa no empresário, no industriário, em instalar a sua indústria e depois ter entraves que ele não tem como seguir. Então, todo um estudo vai ser feito antes.